Fala galera, beleza? Beleza? Cachorro louco na área, trazendo pra vocês mais um vídeo. E antes de mais nada, pessoal, eu peço pra vocês estarem se inscrevendo no canal e sentando o dedo no like se vocês curtirem o vídeo. Solta a vinheta, produção! Fala galera, cachorro louco aqui e tô trazendo pra vocês uma super novidade, galera. É o aplicativo Look Day. É isso aí, pessoal. Vocês estão querendo diamante pro Fifire? Estão querendo comprar aquele personagem que lançou? Querendo comprar o Pass Elite? Comprar mochila? Comprar qualquer coisa que vocês quiserem, pessoal? Agora chegou a sua chance. É isso aí, pessoal. Já pensou em ganhar R$38,00 todo o dia com um aplicativo pra você comprar seus itens aí no jogo? E até mesmo, se você não quiser comprar item, você pode transferir esse dinheiro pro Paypal e fazer o que você quiser. É seu. Então, galera, vamos ver como funciona o aplicativo aqui, ó. Vou abrir ele aqui. Esse aqui é a interface do aplicativo, pessoal. Ó, ele tem essas raspadinhas aqui, ó. Você vai raspar ela. E com três símbolos parecido, parecido não, três símbolos iguais, vai ser o seu prêmio. Ó, o seu prêmio. Esse aqui, se eu tivesse feito três símbolos iguais, eu estaria ganhando R$100. É muito difícil, pessoal. É muito difícil ganhar dólares nesse jogo aqui. Ó, eu já tô com R$6,00, mas é coisa de centavos de dólar. Centos de dólar, né? Aqui, ó. Esse aqui seria R$1.500. Nossa vida, eu estaria dando um pulo de alegria, mas é impossível ganhar tudo isso aqui. Mas a grande pegada desse aplicativo aqui, pessoal, é você juntar essas moedinhas aqui embaixo, ó. Eu tô com R$12.518.000 aqui. Você pode juntar isso aí, raspando essas raspadinhas, indicando um amigo. Se você indicar um amigo, vamos supor, você indicou um amigo, ele colocou o seu código, você vai ganhar 100 mil moedas. E outro jeito de você estar ganhando também essas moedas aqui, pessoal, é estar indicando o aplicativo para outras pessoas, para os seus amigos, familiar. Aqui, ó. Você entra aqui, ó. Tá vendo esse campinho aqui com esses hashtags? Você vai colar um código. Você não. Você vai mandar para o seu amigo o seu código e ele vai colar. Ele, automaticamente, quando abrir o aplicativo, vai ganhar uma quantidade X e você vai ganhar as 100 mil moedas. Beleza? Ó, o que vai dar erro por causa que é o meu próprio código. É... Aqui, ó. Você vai entrar aqui no Invite Friends. Você vai mandar um convite para as pessoas. Você pode mandar por e-mail, message, facebook e tudo. Você pode copiar esse código e mandar por WhatsApp também. Aí, a pessoa abre o aplicativo, pega esse seu código e cola aí, ó. Nesses hashtags aí que ele vai estar mandando para você, ajudando você, mandando 100 mil moedas para você. E ele vai estar ganhando 25 mil moedas de início já também. E você vem por aqui, ó. Nesse Instante Rewards. Ó, galera. Você pode trocar por tudo isso aqui. Só que isso aqui não interessa para vocês, né? Vai interessar isso aqui, ó. Você pode estar trocando... Aqui, ó. No Paypal. Por 5 mil moedas, 5 milhões de moedinhas, você vai trocar por 5 dólares. E tem aqui também. Ó, você pode comprar um gift card, pessoal. De 15... 15 dólares. Pessoal, 15 dólares vai dar muito dinheiro. Vai dar mais ou menos, mais ou menos uns 54 reais, mais ou menos. Então, dá para você ganhar muito, muito, muito dinheiro com isso. E trocar por vários gift card ou até mesmo pelo Paypal para depois você estar comprando do jogo. O que você quiser. Não é só Free Fire, não. Pode ser Clash of Clans, Point Blank, comprar aplicativos na Google Play. Você pode usar para o que você quiser. E tem mil e uma utilidades isso, hein, pessoal. Ó, quer ver o que mais aqui? Ó, então com 15 milhões aqui, você ganha 15 dólares. E com o Paypal aqui, ele tem os descontinhos. Com 12 milhões de moedinhas, você vai ganhar 10 dólares. Beleza, pessoal? Ó, o aplicativo é esse. O aplicativo está pagando. Ó, eu já estou com uma quantidade aqui que eu consigo fazer um saque. Então, é o seguinte, pessoal. Automaticamente, se você usar o aplicativo, você vai ganhar. Você vai conseguir ganhar o dinheiro para você comprar o seu gift card, colocar o seu dinheiro no jogo e etc e tal. Só que esse aqui é a parte simples, pessoal. Eu vou estar fazendo esse vídeo para vocês, se vocês quiserem fazer isso aí. E esse vídeo aqui eu vou colocar uma meta de 200 likes, pessoal. E compartilha com o pessoal, para o pessoal estar se inscrevendo, tudo. Hoje é sexta-feira. Sábado ou domingo eu vou estar postando a segunda parte desse aplicativo, pessoal. A segunda parte é muito melhor que esse aqui. Eu vou estar ensinando um truque, um bug, para você ganhar esses 15 dólares no dia. É isso aí, pessoal. Você vai conseguir ganhar 15 dólares no dia. Até mais ou menos, mais ou menos, 1.500 diamantes no Free Fire por dia. É isso aí. Mas hoje é esse vídeo aí. Vocês assistem se vocês quiserem fazer por enquanto isso aí. E no próximo vídeo eu vou estar trazendo esse truque, esse bug aí. E no terceiro vídeo, que eu quero fazer em três partes desse vídeo aqui, eu vou estar postando a prova do pagamento. Beleza, pessoal? Eu vou estar catando esse meu saldo aqui. Vou estar convertendo em Paypal. Vou estar convertendo em Gift Cards. E vou estar gravando. E esse Gift Card que eu vou estar sacando com esse dinheiro que eu tenho, eu vou estar sorteando para vocês. Beleza, galera? Então, ó, compartilha com todo mundo. Compartilha no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Sei lá, no grupo de família do vovô, da vovó, de qualquer um. Beleza? Compartilha. Curte. Senta o dedo no like. Mas senta o dedo no like mesmo. E se inscreve, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, que vai começar a vir bastante novidade. Tem uns planos muito loucos aí que eu vou estar começando. Eu acho que eu vou sortear todo sábado. Eu vou sortear um Gift Card para vocês aí, beleza? Então, é isso aí. O aplicativo é esse. Você está ganhando Gift Card e ganhando saldo no Paypal para vocês comprarem o que vocês quiserem. Diamantes, gemas, qualquer coisa. Beleza, galera? Um abraço do Cachorro Louco. É nóis. E fui!